Costas de saldo fechadas, como o posto de saldo dos Grossos de Bonfim, o CAPS fechado, o laboratório da Unidade Ministra Maria Rafael de Siqueira, que atendia toda a demanda do nosso município de pacientes internados e pacientes externos, hoje está restrito somente a atender os pacientes internos em uma pequena quantidade de exames, que é lamentável, por exemplo, as gestantes estão sem realizar seus exames de rotina de pré-natal, que é uma coisa gravíssima, então a gente só tem que lamentar que isso tenha acontecido. Ele encheu a prefeitura, fez a prefeitura um cabide de emprego, então no dia seguinte à eleição começou a demissão em massa de funcionários contratados, o que só mostra o que eu tinha dito, inclusive no debate, aqui quando eu participei do debate na Fafopai, transmitiu por você a Rádio Pagéu, mostrando a realidade do cabide de emprego que era, por exemplo, a Secretaria da Educação do nosso município. Então todas as áreas da prefeitura eram superlotadas de pessoas que foram usadas exclusivamente com fins eleitores, e agora veio a realidade, veio a prova contundente de tudo o que eu falei durante a campanha, não precisando nem eu estar aqui reafirmando isso, porque tudo o que eu disse durante a campanha, o próprio Evandro provou no dia seguinte, fazendo demissão em massa, sucateando os nossos serviços essenciais, a cidade está um lixo, é lixo por todo canto, é a saúde sem ter o atendimento adequado, os transportes lá com deficiência, então tudo isso é lamentável. Isso a gente só tem que realmente acionar o Ministério Público para que as providências sejam tomadas e o Tribunal de Contas do Estado também. Infelizmente a gente não tem uma legislação específica, uma resolução específica no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, como tem alguns estados do Brasil, inclusive em relação à transição. É isso que eu pergunto, vai ter transição lá, não vai? A gente, a semana passada, no início da semana passada, um dos coordenadores da nossa campanha era o Valcâncio, procurou o prefeito Evandro Valadrares, para comunicar que a gente precisava ter um entendimento e oficializar o equipe de transição. Ele disse, tudo bem, na próxima semana a gente vai, vamos deixar para a próxima semana que a gente vai começar a se entender. Passamos uma semana, chegou essa semana procurando novamente, de forma amigável, para realizar a transição. Ele disse, não, não vamos fazer por enquanto, eu estou reajustando, estou avalhando algumas coisas. Enfim, a gente viu que até o momento ele não estendeu a mão para uma transição pacífica. Então, essa semana a gente oficializou a prefeitura, colocando os nomes que compõem a nossa equipe de transição, para que realmente o prefeito faça a sua equipe e demonstre um amadurecimento, seja maduro, porque prefeitura, uma gestão municipal, ela não pode ter descontinuidade, ela não pode ter interrupção, porque tem que a gente assumir dia 1º de janeiro, ganhamos as eleições, de forma democrática, não tem por que se negar a mostrar a realidade do município. Até porque, Nil Júnior, mesmo que ele não faça essa transição, mesmo que ele não dê essas informações, eu espero que ele faça, faça de forma tranquila, transparente, democrática, mesmo que ele não o faça, a partir de 1º de janeiro nós teremos. Porque a partir de janeiro nós teremos acesso a todas as informações do nosso município. Vai dificultar um pouco a população? Vai. Porque é muito mais fácil você já chegar informado, onde você vai trabalhar, do que chegar lá e ter que pedir informação do que se tem para poder trabalhar. Mas a gente ainda espera que o prefeito seja maduro, ele está completando o seu segundo mandato, ele sabe que é importante fazer uma transição, isso é no Brasil inteiro, ele vai ter que mostrar as contas da prefeitura, os convênios, os contratados, quem foi demitido, quem não foi. Enfim, ele tem que nos mostrar a realidade para que a gente possa trabalhar de forma decente, já a partir do 1º de janeiro, como para toda a população. A democracia é isso, perde-se e se ganha. Mas que a gente tem que ter o respeito pela população, tem que ter o amadurecimento, que a gente não pode pensar que o poder público é eterno. A gente tem que pensar que ele, aconteceu, terminou a eleição, vamos passar todas as informações para o próximo gestor, até porque ninguém é dono do município. Você que achou da transição foi colocada também para o Ministério Público? Já, já colocamos para o Ministério Público e lá nos foi informado que apesar de não existir uma resolução específica no Estado de Pernambuco para isso, mas era uma orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público estadual, que trata diretamente com os poderes executivos municipais, é que essa transição tem que ser obedecida, ela tem que ser realizada. A Mônica Mirtes, nossa amiga, está dizendo que acredita na sua competência, trabalhou muitos anos com o Dr. Romero na Casa de Saúde, deseja sorte e sucesso à frente do município. Jussiê Jorge pergunta quais são suas metas para a saúde em São José do Egito, que, segundo ele, vive um momento de precariedade. Um abraço para a doutora Mônica, grande amiga, trabalhando muito tempo junto na Casa de Saúde. Mônica, um beijão. É, a gente tem um grande desafio, um dos maiores desafios, além do problema da seca, é enfrentar a saúde pública, os problemas da saúde pública de São José do Egito, que hoje está desmontada. Semana passada a gente teve uma audiência com o secretário de saúde, Antônio Figueira, no Recife, e a gente colocou os nossos problemas, as nossas demandas, tanto em saúde pública, mostrando também essa realidade que vem acontecendo agora em São José do Egito. O ponto de São José do Egito é uma cidade, sede da micro-área de saúde, na mesma região, que São José do Egito tem, além de atender a sua população, ele também é responsável por parte do atendimento da cidade de Breginho, do Pareto Dama, Santa Teresinha e Itapetim, sem falar da invasão do cinturão paraibano, que é do Icerca, que também invade muito o nosso serviço de saúde pública. Então você veja a complexidade, São José do Egito, com quase 32 mil habitantes, 31 mil e 800 habitantes, é uma cidade já que precisa urgentemente de uma reformulação do seu modelo de atendimento de saúde. Nós tivemos uma grande expectativa de comprar o prédio da Clipse, que hoje está sem funcionar, uma estrutura hospitalar muito boa, uma das melhores do interior de Pernambuco. Nós procuramos o secretário de saúde, disse da nossa necessidade, ele imediatamente convocou o departamento jurídico da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, pediu que fosse feita nova avaliação imobiliária do prédio da Clipse, que já tinha sido feita em 2010 pela Caixa Econômica Federal, mas essa avaliação tem um prazo de três meses. Então ele pediu nova avaliação e fazer toda aquela burocracia de pedir a certidão negativa dos proprietários da Clipse. Então ele nos garantiu que ia dar andamento o mais rápido possível para que toda a documentação, estando pronta, seja encaminhada ao governador Eduardo Campos para ele tomar a decisão de comprar a Clipse. Porque como é um valor um pouco alto, o município teria uma certa dificuldade de comprar com recursos próprios. Então a gente, como há dois anos, o governador Eduardo Campos queria comprar a Clipse e entregar ao município, mas infelizmente por questões políticas partidárias entre o prefeito e o proprietário, no caso de Zé Marlima, isso não ocorreu a conclusão dessa compra e a gente ficou realmente sem esse presente do governo do estado, que a gente espera que em 2003 o o governador Eduardo Campos, que tem tanto sensibilizado na questão da saúde, ele possa também trazer, nos dar a Clipse, porque o prédio onde hoje funciona o Hospital Municipal Maria Rafael Siqueira é um prédio antigo, tem mais de 50 anos, ele foi construído totalmente fora dos padrões, vamos dizer assim, de saúde. Então a gente espera que os padrões de engenharia moderno, que hoje a Clipse respeita, a gente possa ter um lugar adequado para poder a gente desenvolver um trabalho decente. E outra coisa que o secretário de saúde do estado também nos comunicou, é que a região do Pajéu, a Décima Géria, seria contemplada com a UPA-E, que seria a Unidade de Protegimento de Especialidade, que em Fezimento não vai ser a Sociedade Gira, a gente ficou com essa pontinha de ciúme, que seria em Afogadão e Caseira. Mas o senhor José tem uma previsão de ser um polo para aquele, porque pelo, eu conversei com o secretário, nas vezes em que conversei com ele, no modelo de gestão que ele pensa para a saúde, o senhor José seria o polo do alto Pajéu. É, seria assim, é um investimento muito bom, para você ter uma ideia, a estrutura do prédio, tudo completo, ele está aí girando em torno de 18 milhões de reais, então é um investimento muito bom para uma região, que na realidade, além de melhorar a saúde, vai gerar também emprego e consequentemente renda na nossa região. E esse foi outro anúncio muito bom, porque é impossível você querer fazer tudo sozinho no município do interior. Primeiro, a dificuldade de você ter recursos humanos adequados para a área de saúde. Segundo, você equipar, que os equipamentos de saúde são caríssimos, e também a manutenção. Então, acho que esse levantamento foi feito, é uma região do Pajéu que atinge, vamos dizer, aproximadamente, se você lutar toda a décima geração, é cerca de 200 e tantos mil habitantes, então isso vai melhorar muito a saúde da nossa população, porque os, principalmente as especialidades, você vai ter muita dificuldade para mantê-las no interior, e seria um grande passo para que a saúde pública também melhorasse.